Música Começando mais um vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho E é isso aí ó, tá começando aí, tá ligado? Vamos começar a acordar os caras aqui dentro, aqui ó Vai, sai todo mundo, sai todo mundo Vai, vai, vai bizonho, sai, tira todo mundo aí de dentro, bizonho Meu Deus do céu, pegou até em mim, meu Deus do céu Eu não tô vendo nada, tá pegando fogo, bicho Aí tá de doido, velho, já deixa o like aí, se inscreve no canal Eu não sei o que tá acontecendo, eu não sei nem onde que eu tô mais Tô dentro da trincheira, tô dentro da trincheira, vambora Nossa senhora E toma borrachada, meu Deus do céu, cara Vamos senhores, acorda senhores, formação, vai Formação, bora, bora Bora, 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 guerreiro, formação, vai, 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 vai Cadê o xerife, vambora Bora, bora, bora Bora Eu dei um tiro no nosso, tá ligado? Vai, zero, zero, zero Eu dei um tiro no nosso, cara Vai, senhores, vai, vai, rápido, rápido, rápido Vai, formação logo, vambora Dormiu demais, dormiu demais, vambora Cadê o xerife pra fazer isso aí logo? Cadê o xerife, vai, vai Vai brincar de cavalinho agora, palhaço Vai logo, começa isso aí logo Vai, vai, vai Tô trazendo meu companheiro Vai, guerreiro, vai, formação, vai, vai, vai Que que é isso aí, meu Deus Que que você tá... Seu bizonho Levanta e vai logo Vai, vai Tá ficando brincando de cavalinho sozinho aí, ô palhaço Vai logo Vai, vai, vai Anda, anda Vai, bizonho, vai, 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 vai É isso, André Boa, boa O André é uma mula mesmo, mano Mano, eu te pergunto E pra guerra pra quê? Eles aqui efetivados do André Tu viu a tensão? Infelizmente, nosso ranchero aí tá contaminando nosso alimento Segundo 00, a comida tava podre Vou mandando um beijinho pra filhinho, pra vovó Eu não posso esquecer da minha guinha Pocotó, 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 Pocotó Minha guinha, Pocotó Agora meu nome tá 03, ó lá O cara pegar, pegar, ó lá 03, ó, já era, não sabe meu nome Ontem a gente fez pergunta e você não sabe de nada, é isso Só falamos à toa Negativo Quantas estrelas tem na bandeira do Brasil? Eu aqui, senhor Não sei exato, senhor Não sabe exato, fala Chuta 13 Hã? 40 e o quê? 40 estrelas 40 estrelas? Boa, 13 É isso, tá no caminho É isso que eu quero ouvir, entendeu? Burro pra caralho 40 estrelas, cara 40 estrelas, é brincadeira Achei bom isso daí Esse é seu padrão, né, Chirip? Esse é seu padrão, né, Chirip? Pelo amor de Deus, o senhor não viu o atrasado lá? Pô, 0-0 0-3 aí, passou o bizu aí Ele sabe como relaxar o braço, Gui Não é pegar o bizu do militar não Pergunta ele lá, Gui Eu disse não relaxar o braço Vai lá, Gui Vai lá, 0-0 Chega lá perto dele, pergunte Como relaxa o braço? Sim, ó Pra chegar perto dele assim, ó, 0-0 Dá lá no braço dele assim, ó Pra dar uma relaxada Vai lá, vai lá, vai Satisfeito, 0-1? Satisfeito? Não sei, ó Não satisfeito, 0-3 Por favor, 0-3 Não tá satisfeito, não Vem, vem, 0-0 Vai lá, 0-0 Vamos ver se agora vai Vem até um brinde aí Tá satisfeito, 0-1? Sim, 0-0 Boa, guerreiro Boa Parada seguinte, o general vai me chamar no rádio aqui Eu vou lá na frente daquele Caio lá, tá ligado? Lembra do Caio? Tá ligado? Que falou Me possua, demônio de preto Que não sei o quê Vou aparecer lá e ele vai ter que falar, tá ligado? Muda a voz o quê? Minha voz é isso aqui, ó É uma voz de bicho Isso aqui é uma voz de bicho? Vai ver assim, ó Fala agora, fala agora Repete Aí, na moral, na moral Se esse cara com medo, na moral, velho Olhando assim, velho Na moral, vai falar que ele ficou com medo, velho Parece até que eu tô com um negócio de modificador de voz agora, velho Fala, demônio de preto Me possua Aí, na moral, velho Caralho, tá parecendo até narrador, velho Voz de mamador Olha a boca, moleque Demônio de preto, me possua Demônio de preto, me possua Agora, o senhor tá perante ele aí, guerreiro Ele vai te possuir, viu? Vai, guerreiro Repete Rápido Demônio de preto, me possua que eu não tenho medo do senhor Mais alto, mais alto Demônio de preto, me possua que eu não tenho medo do senhor Eu quero mais alto Ué Desmaiou, guerreiro Desmaiou de medo Desmaiou de medo Posso ir, guerreiro Falou que não tem medo e desmaiou E aí? Acorda, acorda 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 ele, vai Vira a mão das costas Incentiva o guerreiro, ele tá apavorado A mãe te ama, guerreiro Isso Aí, ó Mais 07 Ele tá perante o senhor O senhor pediu ele, guerreiro Fala, fala alto Eu não ouvi direito Queimou de preto Me possua Não sei não, hein O que você acha aí? O que é, 07? Tem medo dele, 07 Fala, 07 Entendi, 07 Só responde Eu entendi Só responde Tem ou não tem medo? Não, senhor Não tem medo? Ó, tem um invasor Ó, tem um invasor Ih, aqui é o invasor Ó, ó Aí, água do invasor É, general Instrução de tiro pro senhor Porque o senhor descarregou um pente E não matou o melhante Pegou um invasor de soco, senhor Invasor de soco? De soco, senhor Agora você tem uma alma Eu vou pegar aquela alma lá E agora eu quero levar mais uma, 07 É a sua Aqui já, Zucurinha Não vai, senhor Não vou, não? Não Bora pra finalizar Eu quero aquela alta, hein Demônio de preto Me possua Boa, 07 Bom, bom Você ficou provocando o demônio de preto aí, ó Você ficou provocando o demônio de preto Eu não tenho medo, senhor Eu comandei aqui Você viu, né? Eu coloco o dedo na sua cara Mas eu não tenho medo, senhor Nossa, senhora Eu não poderia ter feito isso, guerreiro Essa é brincadeira Essa é brincadeira, 07 Acabou de morrer uma pessoa ali na frente de todos, guerreiro Eu sou a culpa Eu sou a culpa Eu sou a culpa Estou de preto Bom, 07 Bom, 07 É isso, 07 Uma hora ou outra eu vou aparecer na tua frente, hein Eu abraço o corte, senhor Quando eu aparecer na tua frente Tu sabe o que tem que fazer, né? Como? Não entendi Pode repetir? Posso repetir? Eu só falo uma vez Se vira Eu sou por pegar aquela alma lá Ele escrevendo Não posso mais Acho que a mãe dele Estava perto dele Tá ligado? Agora vamos ter um novo xerife, 0, 0 Brasil, senhor Brasil Tá feliz, 0, 0? Você tá feliz? Não, senhor 0, 0 Tem noção de quem é o novo xerife, 0, 0? Acho que é o... 07, senhor Boa Olha aí, ó 07 da onde, 0, 0? Da Charles, senhor Então chama ele, 0, 0 Chama ele, 0, 0 0, 0 da Charles Vamos, 07 Vamos lá É o melhor xerife Já tá torando Aí, ó Aí, 0, 7 Falou, 0, 0 Aí, ó Vem contestando ainda, aí, ó Aí, chega taxando Aí, chega taxando Taxou o senhor de louco, aí Pera, eu vejo agora Ó Aí, não vai falar nada, não Vou ensinar os senhores A todos os senhores Aos próximos xerifes também Não tem atenção Como passar o xerifado O 0, 0, senhor vai falar assim, ó Recruta, 0, 0 Antigo xerife do grupamento de recrutas Passa o xerifado Ao recruta, 0, 7 Aí, não tem o xingado E aí, o 0, 7 vai falar O recruta, 0, 7 Recruta, 0, 0 Novo xerife do grupamento de recrutas Aceita o xerifado Nem eu sei o que ele falou Alguém entendeu o que ele já falou aí? Ele não ouviu nada Vai, não vai sair nunca Última forma Vai, Guilherme Que saiu, vai Opa, erra com o Vic É, vai Erra vibrando Erra vibrando Vibrando, Guilherme 0, 7 Horrível, horrível Que bota é essa? 0, 7 Tá passando o comando O 0, 0, monstro Tá falando com a vovózinha Pra começar o ratinho Lá na televisão? 0, 7 Passo o grupamento Alfa Bravo E Charlie Ao seu comando, guerreiro Inventou um danado ali Bora, 0, 7 Ex-xerife 0, 0 Do pelotão Do exército brasileiro Alfa Bravo E Charlie Recebo O chapéu de xerife Do senhor Certo bizonho O inferno começa Certo? Ah, xerife Cadê a ordem unida, xerife? Que que é isso aí? Que que é isso aí? Amizade? Você tá rolando brincadeira? Cheira Permissão pra entrar em forma, xerife Permissão pra entrar em forma Por que que o senhor não tá em forma até agora? Aí sim, xerife Porra, xerife Aí sim Eu acabei aparecendo Desfaiar de xerife O senhor então chegou atrasado Sim, senhor xerife Parece que ele queria ser xerife Eu acho que Vai acreditar nisso, 0, 0? Rapaz, eu acho que Rapaz 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 Sim Com seus amigos de rua, né, o bizonho Vai pra formação Dessa vez eu vou deixar passar, hein Dá pra formar, senhor O senhor vai pagar Sem cangru na minha frente, entendeu? Na frente do mundo Vai logo, bora Vai logo, bora Aí não sente dor não, né, o tigre? Que isso, cara Ok, não faz efeito não, né, recruta? Ele tá encharcado, ele tá tranquilo Vai, 0, 0 Ordem unida, 0, 0 Até agora nada Olha lá, ó Que que tá acontecendo, seu pilotão Pelo amor de Deus, hein Vai, guerreiro Vai, guerreiro Bora, organização Agora que isso vai piorar Vai, guerreiro Nossa senhora Vai, guerreiro Pronto, senhor Acertei logo na cara Ah, eu acertei logo na cara Já foi na cara logo Esse aí foi rápido Qual é a numeração do batalhão, senhor? Numeração do batalhão? O senhor tá aí até agora e não sabe Batalhão, chama 69 Menor Essa eu quero ver Como é que é o recruta? O que que ele falou? O que que ele falou? Você tá maluco, recruta? O que que ele falou, André? Repete, repete Tá me dando ordem, o recruta? Tá dizendo que não é pra bater nos recrutas, não? O senhor tá falando pra não bater Ah, não é pra bater no recruta É, ele falou que pode bater Guerreiro, você tá ficando maluco Esse recruta tá doido Ele tá maluco Ele tá dando um ataque psicótico aí, ô general O senhor pode tentar me humilitar, guerreiro? O senhor pode tentar me humilitar na retaguarda dele, guerreiro? Então não vai bater no recruta, não Perdeu o juízo, guerreiro? Perdeu o juízo? Eles não vão agredir meus companheiros de farda Não, o senhor tá falando que nós não vamos agredir ninguém É isso? É isso, guerreiro Ei, recruta O meu batalhão, o senhor não vai agredir, senhor O batalhão agora é seu, velho O batalhão agora é seu, velho Não vamos agredir o seu batalhão Sabe por quê, velho? Ontem o senhor não tava aí O senhor não sabe nem o conceito Ai, ai, ai O senhor faltou um dia mais errado Obrigado, xeriii Mais errado, xeriii Mais errado, xeriii Mais errado, xeriii Baixa essa mão O cara se rebelou aqui do nada Coloca todo mundo na posição de kanguru Obrigado, xeriii Vai, 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 vai Vai dormir na cadeia, viu? Cadeia O senhor foi pra retaguarda do meu companheiro O senhor queria agredir ele, guerreiro? Não, senhor O senhor ia agredir? Vai ficar com a história triste de novo? Não, senhor O senhor tá ficando louco Eu não ia agredir o militar, senhor O que você ia fazer ali atrás dele? O senhor pode questionar um tenente do exército brasileiro Só pode estar ficando louco com essa merda O senhor não é nada, viu? Então toma O senhor não é nada O senhor não vai bater nos meus recrutas Todos estão recebendo um treinamento militar Aqui na escolinha, não é brincadeira não Louco, sem juízo O irmão de preto entrou na mente dele Cadeia pra ele, guerreiro Não tem o que fazer a cadeia Véi, recordista, hein? Recordista, hein? Não ficou 10 minutos de xerife Já tomou cadeia, hein? Vai, entra aqui Fica aqui atrás Eu só quis proteger meu pelotão Você queria o quê? Proteger meu pelotão, senhor Proteger seu pelotão Você tentou ir atrás do comando Mas eu não tinha intenção ruim, senhor E você queria fazer o quê com ele? Eu só queria dialogar, senhor Dialogar? Ele é uma patente maior que a sua Você ainda falou, você segue, entendeu? Básico, básico Aí você tá de doido, pô Deixa eu ver se isso aqui tá aberto Tá, não Eu não soube muito bem o que fazer, senhor Entendi, entendi Mas o que você achou ali? Que o exército era seu? Que você era o xerife? Era isso? Não, senhor Tá arrependido? O que que é? Sim, senhor Eu quebrei o princípio básico do exército, senhor Pode entrar aí A hierarquia, senhor Quebrou a hierarquia Entendi, senhor Vai, xerife Por que o senhor tá com um risquinho na sobrancelha, xerife? Tá com um risquinho na sobrancelha, xerife? Tá com um risquinho na sobrancelha, xerife Vai, xerife Entra aí, xerife Esse risco é falha, senhor O que é? Isso aí é falha? É falha, sim, senhor Ó, uma coisa aqui, ó Vou falar logo no início Calma, vou falar logo no início Porque você tá no início Não mente Eu vou te perguntar de novo Você tá com risco na sobrancelha? Sim, senhor Ó, vai arrumar isso aí, hein Viram? Não cresceu a mim até o tempo de ouvir pro... Entendi, entendi Vira Só pra pensar muito aí, hein Eu vou voltar daqui a pouco, hein Não sai daí, não, hein Sai de que jeito? Não tem como sair mesmo, né? Agora vai ter que ter outro xerife De botar o Portuga ali de xerife agora Pelotão Descansa Não vou aguentar, não Muta tudo Tá uma zona isso daí Não vou aguentar, não Olha lá a brecha que a senhora deixou Culpa da senhora lá, monstro Bora Bora Tomar uma Bora Não, senhor E essa fila aqui toda torta Parecendo a cara de vocês Bora, alinha Ué, atelete Bora, atelete Fala aí, cara Torta Cadê um cavaleado? O que é que você escolheu, senhor? Qual que é a novidade, ô xerife? O antigo xerife zero zero Foi pra puta que me pariu, senhor Excelente Aí sim Boa, boa Aí, ó Solte, tá vindo Solte muito, pessoal Boa, zero, zero Excelente Você faz receber muito feliz, senhor Obrigado Você alegou o meu dia, zero, zero Ô, bisonha Seguinte A senhora vai se virar pra organizar, viu Sem bagunça Do padrão que foi ensinado Fila por fila Começando pela alfa O último brada último Essa vai ser a última vez que eu vou estar ensinando isso Bisonha A senhora vai liberar o seu pelotão A adentrar a torre de comando A senhora vai virar à esquerda Vai seguir o corredor Passar pelo dentro A casa do caralho Primeira sala à direita Tão esperando o que, seus burros? Adianta Dá um porra no seu, xer Que que é isso, cara? Não vou desobedecer a senhora, guerreiro Essa é a informação Senhora tem que dar ordem pra eles Não chame ele de burro Porque o espelho É a senhora Então a senhora está se ofendendo Dúvida? Não, senhor Então Ordene-os E não pune-os à toa Olha lá ele agachando, guerreiro Zero, cinco agachando Depois da instrução, zero, cinco Você vem falar comigo, tá? Você vai vir falar comigo, zero, cinco Depois da instrução Gosto de ficar agachado, né? Vamos ver, então Certo Vai ser iniciada agora a instrução de armamento Para os senhores Prestem atenção Todos os armamentos utilizados Pelas destas brasileiras Exceto Armas de guerra Armas de guerra não serão citados Hoje Porque será curso De armas de guerra Alguma dúvida? Presta atenção O senhor vai ficar no chão, então Já que não quer ficar agachado Certo? Então vamos, guerreiros Prestem atenção Isso é fator eliminatório Após Pode ser amanhã A avaliação dos senhores Pode ser O último dia Que é na terça-feira que vem Os senhores vão ser perguntados Tudo sobre armamento Se não souber responder É fator eliminatório A GOC que nós utilizamos hoje em dia É essa daqui Dá um tiro Dá um tiro Dá um tiro Dá um tiro Quantas munições cabem no cartucho? No pente? No pente de pau, guerreiro No pente não No pente? No pente? Positivo Tenho E qual que é a distância dela, senhora? O quê? Para atingir o alvo O máximo A GOC é de média distância, guerreiro Carregador cabeceiro? Que que isso, mano? Dependendo da sua distância Ele ultrapassa os coletes Carregador da volta no braço do combatente Eu acho que é a 5-7-M-249, né? Aquela de 100 balas Sem munição Eu vou estar instruindo vocês Falando um pouco sobre a MP5 Certo? Positivo! Sim, senhor Sim, senhor A MP5 Ué Ferecido! A MP5 Ela é um armamento que nós utilizamos Uma submetralhadora Positivo O país original da MP5 Você queria falar da Alequina Do nada, tá ligado? Hekler Kikot Que? Tá certo, general? Se o senhor pronuncia errado O senhor pode me corrigir, por gentileza? Qual pronuncia, guerreiro? Hekler Kikot Ok, irmão! Certo Tirado por engenheiros O dinheiro Tiro Muller Manfred Kru Korg Silden Helmut Barring Que que eles caras estão falando, então? A MP5 foi tirada por volta Do ano 64,66 Correto? Ela aproximadamente pesa 2kg Utilizando cartuchos de 9mm Ela tem um alcance repetido de 200m Que pô é essa, cara? A cadência de tiro dela É 800 TPM Correto? Alguma dúvida, senhores? Não, senhor Ela com a coronha fixa Ela tem 180mm Quando ele terminar Você vai perguntar a ele Quando é que eu vou poder fabricar uma arma dessa? Algum de senhores tem alguma dúvida? Prossiga a 09 Fala alto, que ele tem que ouvir Quando que eu vou poder fabricar uma dessa pro meu companheiro, senhor? Quando que ele vai poder fabricar uma dessa pro meu companheiro dele? O senhor vai fabricar o senhor vai estar com isso Aí, Sargento 09, o senhor não é um brincante, 09 Ele tá no lugar errado, hein, cara Fala 11 O senhor quer ser um militar ou o senhor quer ser um produzir armamento, 09? É o senhor militar, senhor Então por que o senhor quer produzir com o seu companheiro uma mini-údice, 09? 13, tá me ouvindo, 13? Sim, senhor Ele vai levantar a mão, vai perguntar se ele vai poder levar pra casa Vou poder levar pra casa, senhor Levanta, eu não gostei Senhor, eu vou poder levar pra casa, senhor Quem fez essa pergunta? Cadê? O 13, senhor, aqui Com certeza, guerreiro Espera aí, deixa eu... Eu vou poder levar pra casa Não toma, vai Leva isso daí pra sua casa, viu, monstro? E cobra mais tarde, que você ia levar mais, viu? Isso aí foi pouco, viu? Ah, eu ganhei Olha a cabeça agora, eu sou ruim Pronto, vamos prosseguir aí, viu, Ben? Já finalizou, né, Sargento? Positivo A gente finalizou, Pronto Não pode não, né, 13? Fala, 05 Última pergunta É, acho que não Com a coroa é rebatida, senhor Space 15, origem italiana Foi produzida entre 1986 e 2005 13, você tá ouvindo, tá? Qual que é o peso dela, senhor? O peso? Sim Ele vai levantar a mão pra perguntar se aquela arma foi que está onde usou em Rambo 5 Alcance alegreiro Fala alta, que o 13 tem dúvida Senhor, essa arma foi usada no Rambo 5, senhor? O que é, gente? O portuga Como que é o título do filme lá no seu país? No Rambo Rambo, senhor? Tá bom Vamos falar aqui do segundo armamento, viu, senhores? Tá devendo, viu, guerreiro? Quem que é? O 13? É o 13, senhor É o 13? Muito Deve muito Sim, senhor Senhores Essa é a Benelli M4 Super 90 Bantenas, miras Você vai levantar a mão pra perguntar De 40 metros Concentrando a arma Senhor, por acaso o nome dessa arma é por causa de alguma mulher em específico, senhor? Aí você já quer inventar a história, né? O nome de uma mulher específica Fala aí a história, ô 12 Não sei, eu só queria saber se era esse o nome de alguma mulher específica É Benelli, é um nome bonito? Pergunta pros italianos Foi ele que criou a arma Oi, guerreiro Benelli Benelli é um nome bonito, cara Ah, eu tô aqui, meu inimigo Com a arma que uma mulher Com o nome de mulher O que é que você acha? Deixa eu sair daqui Deixa eu passar Eu tenho uma dúvida, senhor Fala Porque ele recebe o nome de fuzil de assalto Especificamente o nome assalto É, pra praticar assaltos Bandido Que rouba banco Foi por isso esse nome aí Todo mundo consegue ver daí o armamento? Ou tem que subir na mesa? Sim, senhor Projetivo, senhor Ó Essa arma que estou em mãos aqui É uma M4A1 Ela é uma versão atualizada da carabina M4 Essa arma aqui Você pode utilizar vários equipamentos nela Como você pode ver, ó Dá pra botar visão noturna Silenciador Ponteira laser também Dá pra botar telescópio também Bipés também nela Pra poder ficar mais precisa É uma arma utilizada também Principalmente, né Pela força Força aérea dos Estados Unidos A marinha também do exército dos Estados Unidos também usa O exército americano E o corpo de fuzileiros também dos Estados Unidos também usa E agora também quem está utilizando é o exército brasileiro Correto? Sim, senhor Essa arma aqui Ela pesa cerca de 2,950 kg Ela tem um comprimento de 83 cm O calibre dela é 5,56 Tem um carregador de 30 munições O alcance máximo dela também é de 600 metros E o local de origem dela, Estados Unidos Alguma dúvida? Não, senhor Sim, senhor Não, senhor É isso Pessoal aqui Tá bom Pega rápido aí É isso Olha o próximo instrutor Ó, aprende Ó, ó, ó Vai entrar no servidor aí, ó Bota a moeda Bota lá antes o cupom Tonhão Pra você ganhar desconto Ah, vou vir aqui Vou abrir Eu quero a sorte do Tonhão Vai vir aqui Olha aqui, ó Ganhei um caminhão No meio de todo mundo Ganhei um caminhão Só que não é disparado de uma vez ali Não é igual você Colocar a mão numa cerca Igual vocês estão acostumados aí Ganhei um áudio em TT, pô Tá bom não? Tá bom não? Áudio em TT? Que isso, cara Tá igual de TT aqui dentro É, são Quanto maior o cacetete Maior a dor, senhor? Arrego, hein? O tipo de pergunta é essa, hein? Arrego, hein? Ai, guerreiro Isso aí eu não tenho esse informe não, guerreiro É, não tô o que? Se quanto maior o cacetete Maior a dor Não tem esse informe aí não, guerreiro É, interesse Eu vou ficar na dor Se quanto é pederasta Eu vou chamar É, esse guerreiro aí Tá maluco da cabeça, hein? Eu tenho que bater com o jeitinho O que é que ele tá falando aí? Eu tenho que bater com o jeitinho É verdade O Dois falou que tá pedindo o peso, olha lá É que depende da fabricação Da forma Tá lá preso ainda, tá ligado? Vamos pro próximo agora Que é a lanterna militar, senhor Certo, todos os guerreiros aí já prestaram atenção nos armamentos É de extrema importância saber de cada armamento Já que os senhores irão utilizar em breve Então leve a sério a teoria Porque a prática também vai vir e vai ser cobrada a teoria, claro Não entregaremos nenhum armamento na dúvida Vai, 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 Zero 2, vai, Zero 2 Pelo amor de Deus, para de falar Ai, caveira Vamos, vamos Vai, vamos Vamos, vamos, vamos Vitória sobre a bota, senhor É só comando, zoa, é cruta Sim, senhor Bata, guerreiro, bizonho Vai, moço, sai da minha frente Eu vou ficar até amanhã tendo tensa nesses caras, velho Eu fiz umas tensas aí, velho Eu não consigo mais que isso aí Bateu a cabeça na porta Você vai desmaiar? Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, isso, ajuda o companheiro Sobrou você aqui, ô xerife Fora xerife Fora xerife Não passa o tempo, hein xerife O senhor tá devendo, hein guerreiro Era pra tá lá, hein xerife Eu vim buscar os meus guerrecinhas Come daqui xerife É isso, vamo ver se tá todo mundo em forma mesmo Vamos xerife Deixa abandonar aqui, hein xerife Rambo 4 O xerife O xerife Ele não consegue Ele não consegue Ele não consegue Ele não consegue nem guerreiro Não consegue Negativo Ele tá sofrendo Vamos xerife O xerife Acertou de novo Bom, ele voltou, hein Tá de volta aí xerife Vai embora xerife Sai daqui xerife Vai, 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 vai Vamo xerife, vamo xerife Mais uma É Virar o super choque E tem nem de sair mesmo é pior Então vai, guerreiro Não vai, se não esqueceu, então vai Olha aí, guerreiro Olha aí, querendo ir embora, guerreiro Querendo ir embora, guerreiro Não, senhor, tô ajeitando meu pelotão É dele? Não vai sair agora, vai Iiii, carai Vagnemora Vai lá, Vagnemora Você não consegue? Não tá conseguindo Então pede pra sair Pede pra sair, então se não consegue Vai Que que é isso, cara? Pede pra sair, vamo Vai lá, tropa de elite Mas que tropa de elite é... É bem, muito visto lá em Portugal, mano? De nada não pede pra sair, cara Olha lá, guerreiro Olha lá, guerreiro Olha lá, guerreiro Tá batendo em forma aqui E aí, xerife O que que você vai fazer, xerife? Ô xerife, ele tem que se abraçar, guerreiro 15 Graças a... graças a 15 Ele tem que pedir desculpa pro outro Ai, ia, 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 ia O general, o general O general Meio taser por causa do guerreiro Ô xerife Ô xerife Graças ao taser do senhor Ninguém vai comer hoje Bom xerife Bom xerife Aí, ó Falou os companheiros excelentes Dúvida Toma aqui, xerife Vem cá Sai de informação Vai Você vai responder não? Você não vai responder não? Ai xerife Arrume a minha mente Arrume A sua desculpa é essa, né? Arrume Vem cá, xerife Vem cá, vem Vem cá Ué? Ninguém tá te encostando Ninguém tá te encostando Quem tá te pedindo Não sei xerife É sobrenatural xerife Sobrenatural? Pra mim tem que internar isso aí Tá de perto dele aí, guerreiro Aí, ó Ah Ah Ele queria empurrar o xerife Aí, ó Bom xerife Toma Bom xerife Aí, vê se consegue andar agora Desculpa Não é eu que tô fazendo, senhor É eu que tô fazendo? Não, senhor É sobrenatural, senhor Sobrenatural? Que que esse cara tá falando? Será que você é um cara que não tem muito amor na vida, né? Agora aqui, ó Você tem um presentinho Posso usar, senhor? É Você tem que usar, né? Que pode Ué? Tá doido? Não sou eu, senhor Não sou eu, senhor Não sou eu, senhor Não sou eu, senhor Cuida dele, hein Cuida dele, hein O nome que eu dou pra ele, senhor O nome dele? A partir de hoje Esse nome que inventou foi você Que eu vou te falar agora, você entendeu? Sim, senhor Billy urs Sim, senhor Billy urso Entendeu? Billy urs Ele tá passando mal Billy urs Ele vai morrer aquele ali, velho Mal da merda do urso dele lá de novo antes que eu mato ele Vai lá perto 02, chefe de forma Billy urs Billy urs Vou matar Billy urs 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 Próximo momento que eu ouvi o nome desse urso, vou esfregar a sua cara nesses asfalto mesmo. Você vai rastejar pela pista de pouso inteira, dúvidas? Não, senhor. Ai, cara. Cada nome que você dá vai dar qualquer coisa esse, hein? Você é um bizonho mesmo, hein? 03. Fala. Eu quero sair. Você quer sair o quê? Debe. Opa! Olha aqui, ó! Excelente! Mais um advogado na sociedade. Boa! Você vai falar pra todo mundo que você vai sair, dúvida? Aspirante, Sherlock. Não, senhor. Vamos, 14. Vamos, vamos, vamos. Pediu pra sair, ó. 14, Charles, se apresentando aos que aqui se fizeram presente, colaboraram com o meu aprendizado, mas infelizmente terei que abandoná-los. Peço perdão a todos aqui. Não precisa pedir perdão, guerreiro. Excelente, TKS, a presença do senhor, tá? Seja qual for o motivo, próximas vezes o senhor será bem-vindo, tá, guerreiro? Mais alguém quer acompanhar o 14? Não, senhor! Não, senhor! Não, senhor! Aproveita isso, aproveita. Aproveita a viagem. Você vai matar o Militag, guerreiro. O senhor tem ciência disso? O senhor tem ciência de que você acabou de matar o Militag? Ele vai pedir pra sair agora. Essa merda de nome de osso aí. O senhor não tá amarrado a você também, né, goleiro? Tava assistindo uma hora só de fila. Fui tomar um banho, voltei depois de 40 minutos e continua a fila de soldadinhos. RP, se resume a isso? Vamos dar uma animada aí, Tonel. Tem um cara de palhaço agora pra te animar, cara? Tem cara de palhaço? Por pelotão, começando pelo Alfa, Bravo e Charlie, com o último Bradando, o último. Os senhores vão entrar em forma na frente do alojamento. Dúvidas? Não, senhoras, excelente, excelente, guerreiro. Fora de forma! É diferente! Mar! Nasci! Viu? Exatamente, eu vibrei. Então, 05, você gosta de ficar agachado, né, 05? Não, senhor. Mas como que não? Eu fui cego? Toda hora você ficar agachando, toda hora lá no meio? Eu tava com problema no joelho, senhor. Problema no joelho, 05. Boa! Acho que agora o seu joelho vai consertar, 05. O seu joelho vai ser consertado agora, 05. Sim, senhor. Eu tenho uma dúvida e eu acho que você vai me ajudar a quebrar essa dúvida, sabe, 05? Sim, senhor. Então vamos lá, hein, 05. Desce aí do carro, vai, desce. Sim, seis, sete, oito, nove, Brasil. Brasil, de pé um, dois. Três, quatro. 05? É muito grande essa pista de voo, 05. Sim, senhor. Muito grande. Mas aí que tá, eu tenho uma dúvida e eu não sei a resposta. Eu acho que você pode me ajudar nessa dúvida. Você pode me ajudar? Sim, senhor. Vamos lá, 05. Na posição de canguru, vai lá, vai. Posição de canguru, boa, 05. A minha dúvida é o seguinte. Quanto tempo leva pra uma pessoa em posição de canguru sair daqui e ir lá na ponta, lá no final, 05? Aproximadamente uns 15 a 20 minutos, senhor. 15 a 20 minutos? Eu quero exatidão nesse tempo. Você vai fazer isso pra mim, não vai, 05? Sim, senhor. Então começando, 05. Depois eu quero o tempo certinho. Eu vou te perguntar, hein. Sim, senhor. Clonometra isso aí, hein. Vai, 05. Pode começar, vai. 05 nunca mais vai ficar agachado na vida dele, cara. Vibrando, 05. Vibrando, hein. Sim, senhor. Canção, canção. Vamos lá, vamos lá. Cançãozinha, vai. Olha a onça dele no chapéu. Vai, vai. Finge que alguém tá respondendo. Vai, vai. Quem tá parando? Quando eu morrer quero de pau e de beretar. Chega no inferno e dá um tiro no cabeça. Isso, 05. Vai, hein. Tô de olho em você, hein, 05. 05 vai ficar um tempo aí, mano. 05 vai ficar um tempo ali, hein. Dá nem pra ver ele direito, hein. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like e compartilha. Lembrando aí que no início é assim mesmo. É um pouquinho mais parado. Mas é porque o pessoal tá aprendendo, tá ligado? E nos próximos vídeos aí a gente vai tentar fazer algumas missãozinhas dentro da base ou até dentro do território brasileiro. O pessoal aí se familiarizando. Primeiro eles têm que pegar arma na mão, tá ligado? Eles ainda não têm arma na mão, então não dá pra fazer nada. Então valeu, até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho